Sem Cortes de hoje é direto de Sri Lanka E eu vou entrar nessa onda aqui que se chama Foconauts A gente vai dar uma sufadinha agora aí no estilo Sem Cortes Antes de ir para o vídeo eu te apresento a Nomad Que é a minha parceira e a conta que uso nas minhas viagens Sendo a solução mais fácil e segura para ter uma vida financeira global A Nomad é uma conta global para você viajar, comprar, guardar e investir em dólar E é muito fácil ser Nomad como eu E como é que eu fiz aí para ter uma conta Nomad? Eu simplesmente baixei o aplicativo, segui as instruções Fiz um Pix da minha conta do banco para a minha conta Nomad Em alguns segundos o dinheiro caiu Fiz aí o câmbio do real para o dólar E o irado aí da Nomad é que o câmbio é na cotação comercial, galera Então imagina, no caso de câmbio, geralmente a galera faz e cambia o turismo Então na Nomad já dá para ganhar um dinheirinho aí na cotação Eu acho que entra por aqui, eu vi uma pessoa entrando aqui outro dia Então vou tentar entrar por aqui também E depois acho que é a vara arrebentação aqui na frente Que é um coral bem afiado Dá para entrar nessa pedrinha aqui Esperar o set passar Tem que ficar de ponta de pé Não se machuca Fique nessa ponta Está vendo onde vai vir essa onda aqui agora? Porque ali quando vem a onda, pula Passando mais para cá Tem que só esperar o time correto Pular Vê-se agora Depois dessa Talvez não Pronto, daria tempo Tem que estar de comer o liso As pedras Depois dessa vai dar Agora vai vir uma série Mais forte Vou esperar mais para cá É só o time de esperar, galera Depois dessa aqui vai dar para ir para lá Não, 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 não Vamos lá Olha aí Vem para a intenção Está gravando Está Primeira vez que eu estou caindo nesse pico Não sei muito como é que é A onda São as ondinhas hoje Previsão boa Está fazendo tanto calor Que hoje eu acordei Com mal do estômago E com moleza Estou indo no banheiro fazendo Aí Vezes necessidades moles Acho que é o calor, galera Faz tanto calor E não tem vento de manhã E Faz com que o corpo fique estranho E olha que eu sou o cearense Viu Sou do calor Mas aqui está Intente Aí depois que começa a ter essa brisa Já fica de boa Eu fico me sentindo melhor Por isso que eu estou entrando agora também Um pouco na hora do vento E olha que eu estou Eu olhei E acho que amanhã A gente vai entrar meio que por aqui Parece que era mais tranquilo Porque ali fica mais buraqueira A onda E olha que eu estou E olha que eu estou E olha que eu estou Eita! 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 Eu sei como é que a gente entrou ou não Ele aqui ainda está branco de espuma, vocês já estão acabando lá atrás Então só vou saber que eu entrei mesmo quando as espumas dessa parte aqui desaparecerem um pouco Talvez eu acerte muito grande uma série Olha que bonitinha Tem um cara na água Bom Ah, entramos Só vocês um pouco Já estamos dentro Tem uma série ali Fui basear aqui por descada que eu não conheço o pico Aí tem a galera ali entrando Olha que bonitinha a praia Olha que direita Olha que eu vi a esquerda aqui Tem um pouco de energia hoje Por causa disso do mal estar Oi Pau Ah, não ficou ruim Olha essa aqui Experimental Experimental Opa Tem um pouquinho aqui Nãonah Tem um pouquinho aqui hein Está esperando por isso Aqui Ei Opa Acho que essa se junta com essa Faz um triângulo assim Eu tive sorte de pegar uma muito triangular Mas me surpreendi Direita mais molinha Ficar aqui mais de baixo agora Eu espero que esse pé é muito menor Para essa poder existir E aqui é cheio de pedra Tá vendo as bolhas que saem Então acho que não anda muito Está iniciante não Estão quatro pessoas na água Bom Sim Para o bodyboard é muito bom Sim É um tipo de barco 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 Ah, hein O que é isso? Nossa, quando a gente não está bem fisicamente, nossa no pau é quando eu remo, estou tipo remando e estou me sentindo com a remada tremula. Olha a tartaruga! Uau! Eu vou saber se é por aqui. 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 Lindo lugar, galera. O contraste do mar com o verde da floresta, da terra. Muito bonito. E aqui, nessa ponta, tem uns paus. Acho que vocês já devem ter visto imagens de uma galera pescando em cima de um pau. Um pouco assim. E é típico daqui de Sri Lanka. Esses paus a gente fica mesmo no inside e eles pescam. É isso. Vai ser muito boa, hein? A cara vai ser desculpa. A cara vai ser desculpa. É bem bastante, usa que é bom. É. Está maravilhosa. Seめu bem. É. É. Mas eu não ia conseguir entrar com a remada Eu estou Guardei a energia para a próxima onda Estou marcando o tempo, deixa eu ver Quanto tempo vocês estão aqui Espera aí 30 minutos Estou andando mais para ali E aí E aí E aí Chimão Chimão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa! A CIDADE NO BRASIL 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 OPA! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pronto, não deu muito certo antes Mas a gente pega um irado assim Ficando mais embaixo Tem que estar com um condicionamento bom, né? Pra ficar tomando na cabeça Também tem o conhecimento de mar Pego onda desde 2001, galera Estou viajando desde 2004 Comecei viajando para o Brasil Depois no outro ano, no seguinte, 2005 Já comecei viajar lá pra fora Então tem um conhecimento Grande de ondas, né? É por isso que eu fico embaixo Mas com o pico da sua casa, se você tem noção É uma boa estratégia pra pegar mais ondas Mas eu já estou molinha Vou tentar pegar esse anúncio Deixa Mano Tá Pra mas Pra sure Mas Música 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 Aquela ali era boa, olha, isso é tudo pedra, esses bolhos que fazem aqui Opa, achei que tinha uma pedra aqui, o jeito que ela vem forrando assim, opa, opa, essas bolhas estão fazendo tipo amarelas, é tudo, a gente chama cabeça de pedra, né? Olha só, olha só Onde está a barriga aqui? Está bem boa, hein? Posso ir pegar? Não, nem vou rodar aqui Vou pegar uma mais lisinha, porque eu peguei da última vez da série Então ela está muito balançada Vamos lá 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 Ai Eu estou sentindo um pouco o tremulo Tô super queimada Pode ser que eu esteja até com insolação, sabia? Também É que parece que está dentro de um forno E agora que entrou um vento, tampouco é um vento, vento, vento Aí depois o vento forte é só, entra depois do meio-dia, duas da tarde, por aí E no final do dia às vezes ele vai embora Mas esse horário da manhã é muito quente, galera Ah, confortável até Olha, a tartarina está ali, ó Pode pegar a onda essa aqui agora porque ele vai estar tudo branco Então como tem tamanho na onda, quando for percorrer a onda vai estar, tipo, bumpy, assim, muito pulando E não é legal pra fazer as tumbas, vai manobrar Parece que eu tô muito aqui Parece que eu tô muito aqui Ela faz meio um triangulozinho Essa aqui embaixo era boa, hein? Mas eu não quero ficar aqui embaixo agora porque eu experimentei agora uns minutos, né? E eu tomei bastante onda, mas eu peguei as que eu peguei eram... Brancas? Eram as últimas ondas da série Então sorte agora Muito bem, bem, aqui . 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 Tá todo mundo rindo O outro pânico, literalmente arrastadão ali Tá lá embaixo Tá remando aqui Eu falei, eu vou pegar uma aqui no ensaio Fui obrigada a entrar de novo Ó a Tati Você tá aí, né? Viggo aí Engraçado, né? Depois, como funciona Aquela série, não sei quantos anos foram Mas foram mais de cinco Pelo menos E depois dessa, que é a Maria E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não dava pra botar pra frente porque eu descei muita velocidade Essa onda que eu vim precisava ter mais energia e quando eu soltei a linha da onda eu tive que botar muita pressão pra ganhar a velocidade e a que vinha tinha bem mais velocidade do que eu então eu não ia conseguir bater assim pra jogar pra frente. Por isso que eu fiz o loop aí, o mortalzinho pra sair da onda, né? Bom, deixa eu pegar aqui uma marolinha. Mas a onda tem muito potencial, eu não vou ter mais tempo de supar essa onda, mas com certeza a próxima vez que eu vier, eu vou tentar vir pra cá. Pegar uma ondulação boa, sem vento, né? E como eu já tô também no final da trip, eu já tô, como eu falei, meu pé é queimada, meu pé já tá todo rasgado de supar e a minha energia já tá tipo caindo, mas... e não vou ter mais tempo, tenho mais dois dias aqui no Sri Lanka Então, pela previsão que eu não vou ter mais uma onda, eu vou ter mais uma ondula, vocês vão ver aqui no canal, logo mais Ó Eu acho que eu tô mesmo no X, mas eu vou ficar aqui, pego uma menorzinha Mas que irado que vem essa, então... que não é a minha primeira onda. Ela... se tivesse um pouquinho mais de força Eu tinha conseguido jogar uma nova pra areia Tinha sido animal Ó, essa aqui Essa era bem mais embaixo Vou ficar aqui no X, né galera? Eu vou ficar aqui no X pra merecer a curtida, o like aí Se não é inscrito, se inscrever Eu tô aqui na função gravando os vídeos Com o maior prazer, logicamente Mas... se você também quiser ajudar, me motivar É... Peraí... Coloco meu cabelo Se você quiser me ajudar, me motivar Eu tô com um capacete, né? Peraí que eu arrumar meu cabelo Então... É isso! Se você quiser ajudar, motivar Deixa a curtida E se inscreve no canal Que eu vou ficar feliz, tá? Vai dele! É interessante ele ir pra sair agora Vou... gravar minha saída também, né? Pra vocês verem como é que é Eu acho que tem um caminhozinho Você pega um daqui e depois tem que remar Do inside pra cá, pra sair Mais ou menos perto desses... Dessa barraquinha Essa é a primeira, ó Deixa eu ver... Eu acho que tem tipo uma lona azul Uma coisa azul Então mais ou menos aí, assim A direita disso Tem um... Um canalzinho pra sair Tentar! Então eu vou ter que me agarrar ali nas pedras Um... 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 É até na hora de a gente fazer a mala e sair do... Olha, são 11h30, 11h27, né? A gente tem que sair meio-dia e não tem mala pronta. O bom é que eu tô ficando bem aqui na frente desse... Um dessas casinhas aqui da frente, então é só sair rápido. E, mas... Tamo aí no tempo corrido. A Tati já deve estar surtando ali fora, bichinha. Um tempo. Bora aqui. Vambora. Vou pegar qualquer um. Aquela hora que tem que sair, não vem onda, né? Bora, 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 bora. Tchau. 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 Eu não vou conseguir ir, mas se vier um vai do menos dessa, eu vou Já tá na hora do tchau Acho que vai de um set aí hein galera, e lá atrás aquela ali tá quebrando Vou pegar esse aqui pra sair hein, agora o que der Não vai dar e eu vou tomar na cabeça agora, quer ver? Não falei? A hora que a gente quer sair, é batata, quer sair, não vem onda, incrível Não é nem que eu quero sair, eu sei o que sair, é diferente né? Oof É isso aí, é direita, é direita, é direita Que que sei Ah, era boa se eu estiver com nós ali Esperar que vai te ver o marolinho hein? Ah, não vai Não vai Não vai Não vai Não vai É por aqui, já estaria pra sair Eu não sei como é que é aqui o fundo Tem pedra Então eu vou Levar agora aqui pro lado Aqui foi onde eu pulei Tem que dar o gás na remada Tem um correntinho Tirando daqui Ficando pra dentro Corrente forte aqui, hein Vai, aqui é tudo pedra Aumentar de fundo Cuidado, vamos daqui Ainda tá fundo Aqui ó, mas aqui tem uma pedrinha Mesmo aqui Essa parte aqui toda é pedra E aqui já era Bom Ah, chamar vocês pra se inscreverem no canal, galera Espero que vocês tenham curtido E eu tô fazendo uma série aqui de vídeos Tipo vlog Do Sri Lanka Então logo mais eu vou estar publicando É E eu curti pra caramba onda Não sei vocês Deixem aí nos comentários Mas eu me amarrei Não, diga Tamo junto Ah, aqui é a pedra que eu tô vendo ainda Mais ou menos, né Aqui ali Uh Uh Tchau Tchau Tchau